Ah, o kart.net no SKB06 aqui em Interlagos, esse que você viu aqui é o chassi ART, o chassi que vem lá da Europa, da equipe ART Grand Prix, a equipe que já foi campeã de GP2, a equipe que era, ou é, do Nicholas Todd, enfim, e agora eles entraram ano passado com o kart, desenvolveram um kart para começar o programa de desenvolvimento de pilotos desde o início, desde a base até chegar na porta da Fórmula 1, e aqui é a primeira corrida do chassi ART, Interlagos, o chassi estreou semana passada em Minas Gerais, GP nacional de kart, e quem está correndo aqui com o ART é o Sérgio Sete Câmara, cheguei aí, Sérgio, uma tempada aqui, queria que eu falasse uma coisa, a primeira corrida que você fez semana passada vai lá em Minas, no RBC Race, agora vai no Interlagos, hoje aqui na sexta-feira, primeiro dia de SKB, ele já fez um primeiro e um segundo lugar, fala um pouquinho, e para o piloto, o que você sentiu aí quando você pegou o ART, é um chassi competitivo, como é que você vê essa chegada do ART aí no Brasil? O ART é um chassi espetacular, ele é um chassi que ele trabalha bastante, é fácil de fazer as coisas com ele, ele sai rápido, é um chassi bem legal, não gasta muito pneu, é legal, assim, isso aí facilita um pouco a vida do piloto, né? Facilita! Mas agora, fala um pouquinho como é que foi o seu primeiro dia aqui do SKB, tomada foi pole, depois um primeiro e um segundo, como é que foram as corridas aí? É, no kart tem uma reação rápida, tanto é que só tem 5 minutos de tomada, e nesses 5 minutos eu consegui fazer a força, o kart já começa a dar um tiro, né, se for 5 voltas depois mantém, bem legal, não é aquele tipo de kart que dá um tiro e depois começa a cair, rendimento. Na corrida também, teve o mesmo resultado, larguei, e até sumi na frente na primeira bateria, e ganhei uma vitória tranquila. Na segunda eu larguei também, abri, só que aí o Vinicius Paparelli, ele teve um acidente em outra bateria, ele tava com o pneu novo, e aí ele veio me acompanhando, e no final me passou, e eu não consegui dar o troque, e ele acabou ganhando, mas tá excelente, uma boa, uma vitória, uma boa. Foi difícil se adaptar com ele. Legal, e quem tá preparando o chassi aqui, quem tá o responsável pela preparação nesse começo da arte, é o Sabiá, do Audiodunters, preparador conhecido, hein, conhecido do All Kart. Sabiá, como é que é o trabalho pro preparador? Pegar um chassi novo, um chassi que foi lançado agora, desenvolver e pode fazer ganhar comida. Qual é o seu desafio nesse chassi? Pô, meu desafio com esse chassi, desculpa a minha falsa modéstia, não, tô brincando. É o seguinte, houve um convite dentro da parte da Etra, né, que tá fazendo a distribuição do All Kart, convidou o nosso piloto, o Serginho Sete, participamos lá do GP, lógico que ficamos preocupados, apreensivos pra saber como se comportaria esse chassi, veio dentro do trabalho de uma modação, então é uma coisa totalmente nova, lógico, ah, você conhece o kart, aquela coisa? Não, mas kart é kart, é automobilismo, competição, nós temos que fazer o melhor nosso pra entregar um bom equipamento pro piloto. Só que me surpreendeu, logo nas primeiras voltas nós tivemos o que, tivemos a sensação e o que ocorreu? Não tivemos muito esforço, não é preparo. Casou muito bem a parceria com o Serginho, os títulos focados e tudo mais. E, putz, não tivemos muito problema com isso não. Agora, a grande expectativa era o que? O GP, nós corremos o GP, o GP é uma pista da RBC, um excelente kartódromo, mas o gripe é difícil lá, e choveu muito. Então, com isso, ficou aquele, né, aquela história, ah, andou aqui porque não tem borracha, ah, andou aqui porque o piloto conhece a pista. Pô, chegamos no Interlacos, nominamos todos os treinos, fizemos a pole, ganhamos uma, a segunda, o Serginho está atribuindo o acidente do Paparelli, da primeira, graças a Deus, um acidente normal, coisa de corrida, ele largou com um pneu muito bom, mesmo assim, eu acho que perdeu um pouquinho de rendimento nosso de carburação, independente disso. Mesmo assim, fizeram a melhor volta na primeira bateria, a melhor volta na segunda bateria, pô, então, vamos lá e pronto aí. E aí, vamos, né, e é legal, mesmo velhinho, cabelinho branco, novos desafios, isso é muito bom. Agora, no kart, pra quem não tá meio ambientado indo com o kart, assim, as equipes no kart, às vezes trabalham com vários pilotos em várias categorias e várias marcas de chassi. Sim. Aí, eu acho que vale a experiência do preparador pra, ah, vamos mexer nesse chassi, agora tem que fazer isso, nesse outro chassi tem que fazer, vale um pouco do feeling do preparador. Não, vai. Ultimamente, por exemplo, o pessoal já tá seguindo aqui, né, a gente pode ver pelos últimos anos, assim, por exemplo, vai o Onassis de Bílio, o Marquinhos de Mini, o Zé golau o Hottec Speed, cada equipe vai se especializando, vai fazendo uma parceria com as fábricas. Eu, ultimamente, eu tô meio multimarcas, como sempre, né, então, pô, mas, quem sabe. A princípio, pô, eu vou mais do que o piloto pet, né, alguns que estão muito bem, eles têm algumas mordomias, alguns descontam, ou até algumas parcerias, e querem correr com a gente, pô, é um prazer, sabe, então, uma hora, nós não vinculamos muito equipe e marca, né, nós trabalhamos com todos. É difícil, de vez em quando, você tá com um mais rápido, aí dentro da própria, o próprio boxe, um mais lento, e você, é difícil, como você vai chegar, fica, ó, troca o chassi que você vai melhorar. Não é assim, nós temos que adaptar todos, numa condição de disputa. E achar o acerto de caralho, né, achar, mas, de vez em quando, assim parece, falando assim, parece, achar o acerto é fácil. Meu, é complicado. Os caras estão aqui desde terça-feira, treinando desde antes do Interlagos, nunca pararam, os caras nunca pararam de vir treinar aqui, né. É, fizemos a corrida do GP no domingo, encerramos domingo lá, 17 horas, caminhão na estrada, terça-feira, o Serginho, devido à aula, ele não pôde vir na terça, então, pra nós, na terça, nós montamos o boxe, já ajustamos o kart pra cá, porque tínhamos acabado de sair lá de Belo Horizonte. Aí nós ajustamos, fizemos algumas alterações, por causa do nosso conhecimento na pista, a experiência aqui, pô, sim, foi perfeito. A partir dali, poucas alterações. Pegamos um pouco na ferramenta, porque é um camão limpinho. Esse é o Claudio Dantas, o preparador Sabiá, aqui falando um pouquinho do Chassi Art, estreando no Brasil, estreando Interlagos, e aqui é o AllCart.net, cobrindo o SuperCart Brasil, junto com o Grande Prêmio. Valeu!